Estamos de volta com a Agenda Judiciária. Você fica agora com o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje recebemos o diretor de informática do TJGO, Luiz Mauro Silveira. Luiz, seja bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Bom, a gente vai falar de um assunto importantíssimo aqui para o TJGO, que é uma prioridade nessa gestão, né, Luiz Mauro? Que é a digitalização dos processos e a informatização em geral do TJGO. Quando foi que começou essa mudança? Realmente foi no início dessa gestão ou esse planejamento já vinha anteriormente? Isso é uma demanda nacional, um projeto nacional da digitalização e implementação do processo eletrônico na Justiça brasileira. Acontece que os tribunais hoje contam com um acervo muito grande, que é toda a nossa história ainda está, um processo físico. E para a gente fazer essa transposição, né, mudar esse modelo para um processo 100% eletrônico, a gente tem que trazer também o nosso acervo. Isso para evitar que a gente fique com dois sistemas, né, operando no físico e no eletrônico. Então, um dos trabalhos que a gente viu gerar um impacto muito interessante para o tribunal seria a gente entrar num processo de digitalização, transformando esse acervo nosso em arquivos digitais e emitindo dessa forma um acesso mais fácil. E assim a gente vai conseguir tramitar e movimentar esses processos de uma forma mais ágil, né, que dentro da Justiça. E qual que foi a primeira etapa, Luiz Mauro? Assim, foi preciso uma modernização dos sistemas? Qual que foi o desafio ali logo de início para começar esse processo que a gente sabe que não é fácil? Primeiro não adianta a gente entrar e trabalhar sistemas se a gente não tiver uma infraestrutura adequada. Então, o primeiro ponto é estruturar a área de tecnologia do nosso Tribunal de Justiça. E, naturalmente, isso envolve todo o Estado. Então, a gente precisa de ter equipamentos, servidores, sistemas de armazenamento de dados, a redundância para a questão de segurança, links de comunicação de dados, para a gente garantir esse acesso e o trânsito da informação de uma forma mais facilitada e rápida, sem deixar de olhar para o interior, porque o interior também vai ser usuário nosso. E hoje, um problema que nós enfrentamos aqui no Estado é da qualidade de acesso no interior também. Então, o que nós fizemos? Sabendo desse problema, a gente fez um trabalho focado em infraestrutura. Então, nós estamos adequando a nossa infraestrutura para que ele possa receber o processo eletrônico de uma forma mais facilitada. O problema maior dessa questão do interior é a qualidade de internet? O que pega mais nessa área? Principalmente. Hoje, infelizmente, a gente tem um problema que nem todas as operadoras conseguem nos atender de acordo com a nossa demanda. Ainda é muito comum a gente ter links de 1 mega, 2 megas no interior do Estado, que está muito aquém daquilo que é desejado. Se a gente está falando de processo eletrônico, transitar, transmitir um processo da capital para o interior, isso vai levar muito tempo. Então, o que nós precisamos fazer? Melhorar essa infraestrutura. Só que isso não depende da gente. Isso depende das operadoras. Então, a gente tem feito um trabalho junto com eles, no sentido de melhorar a qualidade desses links de comunicação para que a gente possa atender na ponta. Certo. E agora que a gente sabe um pouquinho dessas etapas aí de preparação, como é que vem a parte prática mesmo da questão de digitalização? Tenta explicar para a gente, para o professor, realmente visualizar como é que é esse processo. Um processo só, o volume que ele tem, quantas páginas, cada vara, ela envolve muitos processos. A gente sabe que é difícil até visualizar, né, Luiz Mauro? É muito trabalho, né? É uma linha de produção. A gente não pode confundir essa digitalização com uma digitalização convencional que a gente faz em casa. Que é aquele scanner ali e pronto, né? É o scanner simples. Às vezes a pessoa digitaliza, mas se digitaliza aqui como uma imagem, quase que uma fotografia. A gente vai além disso. Porque o nosso processo de digitalização, além da digitalização da imagem, que eu tenho que preservar um carimbo, uma logomarca, uma imagem, uma assinatura, eu também tenho que permitir que os caracteres sejam reconhecidos para facilitar a consulta do texto. E ao mesmo tempo, como os nossos processos são volumosos, a gente está criando índices, né, facilitando com essa indexação a localização de peças processuais. Então o que é que nós fizemos? A gente faz uma leitura dos autos e classifica de acordo com peças. Então eu tenho ali as intimações, eu tenho uma petição, eu tenho uma interlocutória, eu tenho um despacho, uma sentença. Então tudo isso fica indexado de forma que a pessoa tiver acesso. Aí esse processo digital, ele passa a ter essas facilidades. Ele tem pesquisa por conteúdo, ele tem pesquisa por índice, e a gente preserva toda a integridade do documento com imagens, fotos, etc. Então esse trabalho é feito, mas passa por um processo. Como que é esse processo? Quando o documento, ele, só para a nossa linha de produção, a gente passa primeiro para o processo de higienização desse processo. O que é essa higienização? A gente tira grampos, clips, limpa, desamassa folhas, e muitas folhas estão rasgadas na sua beirada ali. Então a gente não pode simplesmente fazer a digitalização correndo o risco de rasgar o papel. É, tem processo aí com 20 anos, né? Tem, então as folhas estão quase que deterioradas. Então o que nós temos que fazer? A recuperação desse documento. Então é muito comum a gente passar fita em volta da folha para que ela possa passar no processo de digitalização sem comprometer o documento, sem rasgar, sem perder esse documento. Feito esse trabalho de higienização, aí sim a gente passa por uma etapa de organização e aí sim ele digitaliza, ele passa por um scanner. Nesse momento a gente trabalha com o scanner de precisão e de alto desempenho e eles começam então a digitalizar. Isso aí, então, nesse momento é um trabalho de máquina, de equipamento. O trabalho está sendo feito e segue esse processo para remontagem. Então a gente remonta ele da forma original para devolver ele, agora não mais para a escrivania, agora ele vai para o arquivo. Ele não volta, agora é para esvaziar a escrivania. O arquivo eletrônico que foi gerado, ele passa então por um controle de qualidade. Eu tenho que analisar a qualidade da imagem, se ela está legível, às vezes ela está apagada, é um papel fininho de cedo, então eu tenho que digitalizar de novo, trabalhar com contraste. Se o papel é muito antigo, eu tenho que aplicar cores. Então isso é feito um controle de qualidade página por página. E por fim, ele vai para a indexação, que é uma equipe de profissionais que atuam na área do direito, que entendem do rito processual e que classificam as imagens de acordo com, os documentos de acordo com a nossa tabela de termos, que é a tabela que a gente usa do CNJ, de movimentos, onde eu tenho os despachos, as sentenças, as decisões, as petições, etc. Feito isso, aí a gente gera um arquivo digital e insere ele no sistema de processo eletrônico. É um processo longo, mas a gente sabe que é necessário e já foi possível perceber as mudanças impactantes nas varas, nas fazendas, onde já foram digitalizadas completamente. Hoje nós temos quantas varas, Luiz Mauro, que já totalmente digitalizadas? A vara de execução estadual já foi completamente digitalizada e a primeira e a segunda estaduais também já foram, Juiz 1 e Juiz 2, e agora nós estamos na primeira municipal. Então todas elas a gente já não encontra mais papel. O atendimento de balcão... Como é que está lá? Como é que foi essa recepção do pessoal, os servidores, o pessoal que trabalha ali? Realmente a diferença foi impactante. A mudança é muito grande, porque primeiro tem uma mudança de filosofia, de trabalho e de cultura, né? As pessoas estão acostumadas a trabalhar com papel, a buscar o processo na escrivania, classificados, etc. Isso acabou. Então existe até aquela sensação de abstinência do papel, né? E o que eu vou fazer? A vida muda, o ambiente muda, o ambiente mais claro, o ambiente mais arejado, a qualidade de vida das pessoas completamente diferente. Então as pessoas se adaptaram, mas por quê? Porque elas receberam previamente um treinamento para poder se adaptar a esse novo modelo. Agora o impacto direto que a gente vê é o atendimento de balcão, ele acaba, né? O atendimento de balcão, a movimentação processual acaba ali dentro da escrivania e o trabalho fica mais focado, então, no nosso negócio. Quer dizer, é um trabalho mais focado na justiça, no trâmite mesmo processual, na celeridade. A gente vê uma resposta muito mais rápida. Para os advogados, procuradores que estão atuando nessas unidades, eles não precisam mais se deslocar para o prédio. Então o trabalho é feito remoto. Onde ele está, ele consegue consultar o processo, ele faz o download do processo, carrega esse processo numa mídia e pode peticionar de forma eletrônica e remota sem a necessidade de vir aqui no prédio. Então o efeito colateral disso tudo é muito grande. Só para a gente finalizar, Luiz Mário, eu queria que você falasse como é que vai ser essa mudança lá para o novo fórum, como é que está sendo preparada essa questão da informática também, para a gente, porque a gente sabe que a previsão é que agora, em novembro de 2016, temos essa mudança lá para o novo fórum cível. E como é que está sendo preparado, o tribunal vai estar preparado a parte informática para receber bem essas varas que vão ficar lotadas lá? Nós, a parte de infraestrutura, nós fizemos um investimento para ter toda a estrutura atual de forma redundante, duplicada. Isso porque se nós decidimos que os nossos processos serão eletrônicos, a partir de agora a gente tem que ter segurança dessa informação, então existe o que a gente chama de site backup, então tudo que nós temos aqui a gente tem uma réplica lá. Quando você fala em redundância é exatamente isso, ter todo aquele processo, uma segurança para que não perca, não tenha o risco de perder nada. Isso, então tudo que a gente grava aqui nesse prédio, ele automaticamente é replicado para o outro prédio. Então os dois prédios já foram interligados, a gente passou um cabo de fibra ótica daqui para lá, a gente vai conseguir levar esses dados a uma taxa de transmissão muito alta. Então lá nós temos um container data center já colocado, instalado naquele outro prédio, não ativamos ainda porque o prédio não está completamente entregue. Então a nossa ideia é levar todos esses dados para lá. E o que isso permite? Que o acesso passe a ser facilitado. No caso de falha em um dos nossos sites, a gente tem uma redundância replicada do outro lado que vai permitir o acesso. Então a gente quer manter os nossos serviços disponíveis, esse é o nosso objetivo. E ao mesmo tempo, entrar com uma frente nova agora para as varas cíveis e digitalizar também esses novos processos para a gente... Quando chegar o momento, está tudo prontinho. Já poder fazer essa mudança sem grandes impactos. E sem precisar de caminhão, nem de transportes físicos aí, né? É o que a gente espera. Agora é um esforço muito grande, porque o volume, o acervo, principalmente da capital, ela representa quase que 50% do acervo goiano. Então é um trabalho grande, a gente tem que enfrentar algumas dificuldades que são naturais, quando a gente traz esses dados dos sistemas legais para esse novo sistema. A gente encontra, às vezes, algum problema que tem que ser corrigido, mas isso é bom, porque a gente passa a melhorar a qualidade da nossa informação. E essa informação que as pessoas de um modo geral, os advogados, procuradores, o Ministério Público, todos eles vão ter acesso. Então vão ter acesso à informação com mais qualidade. Tá certo. Luiz Mauro, obrigada por ter vindo aqui. A gente te parabeniza pelo trabalho, a gente acompanha esse trabalho aí, que eu acho que está tendo esse impacto positivo na vida de todo mundo aqui do TJ Geop. Eu que agradeço pela oportunidade. Acho que essa gestão acertou nesse modelo. Eu acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. Tá certo. Esse foi o Justiça Sem Foco de hoje. Na semana que vem temos mais entrevista. Até lá. E no próximo bloco, o Espaço Mediária Divino é inaugurado em Paróquia de Goiânia. Daqui a pouco. Música Música